E aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série da Speed Ruim, jogando partidas de 3 minutos, gambitos, aberturas bem agressivas, um xadrez bastante responsável, que daqui a pouco vai trazer a primeira derrota, mas por enquanto 95 vitórias. Vou começar aqui a lançar os desafios, mas antes disso, não esqueça aquele like no vídeo, se você gosta dessa série, e considere também se inscrever no canal. Vamos lá. O bom é que a adversária aparece muito fácil aqui, né? Estamos buscando 3 minutos, não cliquei ainda. Vamos lá. 25 pontos para cima ou para baixo? É que é rapidinho. Vamos começar com o Pion Rei? Tenho feito bastante Pion Rei aqui na série. Vamos fazer o Gambito Morra e C3 aqui. Fazer cavalo ali, cavalo ali. D5? Pô, mas é contra os meus princípios aceitar o Gambito, né? De volta, eu vou ter que tomar, né? Será que escapou o mouse dele? Será que ele queria jogar D6 aqui? Ele queria jogar D6, né? O cara de 1500 não vai entregar uma peça, entregar o Pion desse jeito e agora uma peça, né? Eu sei que a ideia é atacar, mas eu não vou deixar de ganhar a peça do cara aqui, né? Ameaçou ganhar minha dama, bem discreto. Diga-se de passagem. Vamos botar o Pion em D6 ali, para não deixar ele desenvolver. Ele vai jogar bispo C6. Não jogou. Vamos reforçar aqui a defesa do Pion. Tem muitas loucuras aqui, porque o cara está entregando as peças, né? De certa forma, vamos fazer um cavalo B5, talvez? Estou ameaçando nada muito sério, né? Porque agora ele vai levar mais. Vai ficar uma situação bonita agora aqui. Ou pode ser que ele abandone, né? Está muito morto aqui já. Dá para armar uns matos bonitos aqui, mas ele não vai deixar, né? Ele está abandonando. Ou ele vai mandar uma mensagem no chat me xingando. Ou vai entregar o bispo. É que agora vai levar mais ataque ainda. E não consegue rocar, né? Esse que é o problema. Ele não consegue rocar. Primeira partida boa. Ok. Mais um desafio. Aqui lembrando, se você não conhece essa série, é sem análise. Está uma partida atrás da outra. Três minutos. Eu vi que tem gente pedindo nos comentários para fazer estrelas. Speedrun desse jeito, né? Fazendo a Speed ruim, só que de Bullet. É um pouco loucura. Dá para fazer, talvez. Mas eu acho que vocês preferem o Blitz. Não sei. Vocês têm que me dizer aí. Vamos avançar aqui. É quatro. Ah, e agora eu vou jogar E3 aqui, né? Não tem ganho imediato nem nada. Mas sempre que possível forçar essa troca aqui, tende a ser bom para mim. Ele já defendeu os possíveis mates com Dama H4. Ah, malandro. Vou tentar atacar aqui de maneira mais lenta. Vamos cavalar F5 para sacrificar. Aqui tem potencial. De ter um pouco de gracinho, né? Ah, ele conseguiu escapar ali. Eu vou jogar o C6 um pouco sólido, que não era a intenção. Ih, ele tem E4 aqui. E4 resolve bem os problemas dele. Vamos jogar Dama E7 para evitar o E4. Ele vai fazer o Rock. Eu vou disparar H5 aqui. E agora vai chegar o ataque ali. Se vai dar certo, eu não sei. Outra história, mas vai chegar o ataque. H4 está chegando. H4, H3. Vou fazer H4 aqui. Ele vai fechar com G4. Mas não consegue fechar direito, né? E4 é possível. Ele é capaz que ele esteja bem ainda, na verdade, com E4. Ah, eu não mudei o tabuleiro, né? Ou mudei? Eu estou usando esse tabuleiro, né? Eu vou sacrificar a peça aqui, que certamente é ruim. E eu vou tentar atacar de algum jeito. Meio desajeitado aqui. Tá, foi bem ruim o que eu fiz. Mas eu não queria jogar G6. Era muito passivo, né? Eu vou jogar G2, talvez. É, porque senão eu fecho a posição, né? Vou tentar uma coisa assim. Ah, ele não tomou o pio. Quase funciona esse, mas ainda não dá, né? Ah, quase... não. Quase dá em bispa H2. Dama H4. Torre G2, única. Dama E1. Cavalo F1. Torre H1. Rei H1. Dama F1. Rei H2. Bispa F5. Cara, tá totalmente errado, mas é tão bonito isso aqui, né? Mas não tem como jogar, tá muito perdido ali, né? Tá, eu vou fazer um lance ridículo. Cavalo D7. Agora é perigoso, né? Esse Bispa, hein? Ele segue totalmente. Ganha 4, né? Vamos rocar grande. Tentar fazer uma mágica aqui. Não é tão mágica assim, porque segue bem exposto o rei dele, né? Eu tinha uma linha muito bonita ali, é que dava super errado. Super errado, né? Agora tá bem perigoso pra ele, né? Bem perigoso. Porque eu tô trazendo uma torre G8 aqui. Tá chegando um ataque lento, mas tá chegando. Dama E3, eu vou trocar. E botar minha dama em H7 aqui. Ainda não é claro o ataque. Ah, não, não. Agora é claro, sim. Agora, cheque. Já me expaga dois direto, né? Vou tomar. Não sei nem se foi boa a tomada, né? O rei dele tá escapando, né? Inclusive. O rei dele está escapando. Péssimo ataque da minha parte, né? Vamos jogar uma 5 para dar um arzinho para o rei aqui. Um dos piores ataques da minha vida, esse. Vou voltar a dama. Ah, eu tinha dama F1, né? Bom. Vou tentar seguir atacando aqui de maneira bem desajeitada. O rei dele tá muito seguro agora, né? Muito. Vou tentar um B4, B3. Ainda tem uma iniciativa. Minha dama tá bem colocada aqui. Dama G3, se entregar a dama, não. Agora B4. Agora, de repente, tá chegando. Ah, tá chegando um ataque, de toda forma. Ainda tem cavaleão, né? Brincadeira. Brincadeira. Aí eu trocar as damas e ganhar com o torre 2, vai. Fazer o quê, né? Não dá para dar mate em todas as partidas também. Estava legal ali para dar mate alguma hora, não? Estava legal. Não, acho que é muito melhor fazer a série com blitz. Fazer em boa tinha que ser muita loucura, né? Vamos trocar as damas. Que é meio contra os meus princípios aqui nessa série. Ainda tem que espagar 4, não? Bom, ele entregou o bispo. Vamos ganhar de maneira totalmente sem graça aqui no final, né? Torre h4. Fazer um bispo d6. Quase que eu levo mate aqui, né? Tá caindo d4, ok? Vamos jogar aqui. Vamos tentar prender esse cavalo pelo menos. Ok. Aqui disparar o peão. Aqui eu vou tomar para não ter nenhuma gracinha, né? Quer dizer, já não tinha gracinha nenhuma, né? Fazer f4, voltar para cá. E aqui eu posso ir para o bloqueio aqui para... Isso é uma dica de blitz aqui já, né? Tá bom. Tomou, ok. Vai cair o tempo. É, até a intenção foi legal da partida. Eu desenrolar não foi dos melhores. Tentar encaixar um ataque melhor aqui na próxima. Mesmo o cara, qual que é a chance? O cara que eu joguei faz 10 minutos, né? O cara já sabe que eu sou o gambiteiro aqui, né? Nem vi o meu lance. Que coisa é essa de fazer pré-move no blitz? Vamos fazer cavalar a 6. Ficou horrível em a 6, né? Não vou trocar as damas, claro. Cuidado, hein? Que você rei no centro. Rocão, vai. Rocão, bora. Não, aí tem que colocar grande, né? Tá de brincadeira. Tem um golpe legal com o cavalo D5, né? Porque tem um contato aqui que vai cair com... Vai trocar tudo com cheque aqui, né? Tá caindo a dama. Vai rolar um ataque aqui. Tomou. Aqui temos inúmeras opções, né? Vamos começar com o dama e 7, tá bom? Agora sim, um ataque saudável. Todas as peças em jogo. Aí sim. Meu cavalo só que segue podre, né? Spf5, bispo D3 é uma possibilidade, né? Levemente sem graça também, mas... É o jeito, né? Spf3 é tão bonito, né? Mas é bonito de maneira... Vamos jogar meio estratégico, meio atacando, vai. Ah, tô em G1, ele não quer rocar. Achei que ele ia rocar. Vai ser mais bonito isso aqui. Vai chegar um ataque meio lento, mas vai chegar o cavalinho F4. Gostei disso aqui. Cavalinho F4. Já tô ganhando a dama dele. Eu quero tentar dar mate aqui. Não quero ganhar dama. Pior que não sei se vai ter como dar mate no cara, né? É legal essas poções, né? Que o cavalo mata ali, né? Tipo, o rei F1, ele fica levando... F4. Essa foi no heroísmo total, né? Botou a dama na frente ali. Rei D2. Bom, aí dama A2. É, o fim foi meio sem graça aqui, mas ok. Check. 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 E aí, vai pra frente? Vai abandonar? Vai mandar uma mensagem? Não mandou mensagem da primeira vez. Será que vai mandar uma mensagem agora? Vai me chamar de seu ladrão em Sérvio, não? Por enquanto, não falou nada. Pode ser que ele queira gastar nosso precioso 1 minuto e 20 aqui. Enrolando pra abandonar. Acho que ele vai mandar uma mensagem em Sérvio. Tô sentindo que vem alguma coisa, uma ofensa... No idioma dele. Não sei por quê. Espero que o cara tivesse escrito já, né? Bom, vou tomar minha água aqui. Enquanto o cara resolve não abandonar. É, não teremos abandono, infelizmente. Será que o cara foi quebrar o mouse dele? Espero que não, né? Não quebrem o seu mouse, tá? Você perder uma partida triste. Você achar que seu adversário tá roubando? Não faça isso. Não faça isso. É dar uma respirada, né? Não faça isso. Respira fundo, né? Se você não tiver com o nariz entupido que nem eu. Vai lavar o rosto. Ok. Foi bom pra dar uma... Né? Uma limpada no espírito aqui. Uma limpada na alma. Beleza. Muito bem. Não precisamos nem cortar essa parte aqui, que deu pra dar uma tranquilizada. A gente vive numa época muito agitada, né? A gente quer ver o vídeo no YouTube em um minuto, né? E quer finalizar e quer... Que tudo seja muito simplificado, né? Então, né? Sempre bom dar uma respirada com calma. Vamos lá de novo. Dito isso, eu vou tentar ganhar do cara em 10 segundos aqui, né? Valter Lex Luthor. Vamos fazer... Gambito do centro? O Dinamarquês, esse aqui, né? Abertura do centro. Vamos fazer a versão... Que entrega tudo. Entrega dois peões, né? Pra ativar mais ainda meus bispos. Isso aqui eu joguei bastante aqui, já. Cavalo F3. Vou fingir que não existe esse peão. Agora dá uma B3, dá uma cutucada aqui. E lembra disso, tá? Pro mais agressivo, a B5 é um lance bom aqui. Porque se tomar de bispo, ele toma o meu... Meu bispo, né? Se tomar de peão, é um bispo D6. Bispo D6 é um lance de quem entende aqui. Não, esse não é de quem entende. Ele vai permitir um D6 aqui. A não ser que ele troque as damas, né? Não, não. Vou elogiar o cara. Me arrependi. Mas assim, o que eu ia comentar. Se ele jogasse dama E7 aqui, né? Dá pra fazer um cavalo G5 e tal. Mesmo se você quer jogar super agressivo. Dá pra fazer lança assim. Mas mesmo se você quer jogar super agressivo mesmo. Às vezes, um lance que coloca o seu rei em segurança. Tá beleza. Não precisa atacar que nem um mania completo. E deixar seu rei no centro. Lembra que o Kasparov, que é um dos caras... Bom, um dos melhores e, na opinião de alguns, o melhor cara de todos os tempos. Ele era um cara extremamente agressivo, mas ele sabia muito bem cuidar do rei dele. Muito bem, né? Então, sempre que ele ia programar um ataque, preparar um ataque, ele primeiro dá aquela organizadinha no rei, né? Então, lembra disso, tá? Jogadores agressivos têm que saber muito bem cuidar do próprio rei. Você atacar de qualquer jeito com o rei aqui no centro seria loucura. Então, deixei meu rei em segurança. Agora sim, vamos pra frente, né? Tá. Cavalo F4, talvez? Meaçando um mate aqui. Tem uns mates bonitos aqui. Não é mate ainda, mas cheque... Tá, agora tô começando a gostar aqui. A cavalaria andando... Esse aqui tem uns quase mate, hein? Depois, bispo P6, torre C1... Tô armando um mate bonito aqui. O cara não vai deixar, né? Ele vai fazer um G5. Pô, esse é chato pra burro, né? Que lance chato. Um tonoide bispo. Cheque. Bom, o rei continua meio... Mas rei é 8, ele esconde, né? Tô atacando que nem uma senhora de 85 anos, né? Bispo D6. Tô deixando o cara jogar. Torre D1. Ele não pode rocar, né? Já mexeu o rei umas 10 vezes. Ele vai jogar esse. Bispo D7. Que certamente leva alguma coisa. Mas eu não serei capaz de encontrar, né? Sei lá. Aliás, Torre C4 era melhor, né? Pra passar a torre aqui. Vamos dar um chequinho. É, eu não vou dizer que eu tô ficando pior, porque a posição dele tá muito ruim, mas eu tô quase estragando a vantagem, de verdade, né? Aliás, eu não tenho nem um pinho a mais, né? Horrível esse ataque. Horrível. Ainda deve estar um pouquinho melhor, né? Pouca coisa. Pouca coisa. Eu acho que eu não tô melhor, não. Dame 8, sei lá. Dame 8, Dame 6. Até Torre 8 pode ser, mas aí Dame H7. Tinha um potencial enorme aqui essa partida, né? Pra ter um ataque legal. Não foi o caso. Vou jogar Dame H3, feio, mas pra não deixar a torre entrar em jogo. Na H5, os caras tão... Tem mais bobo no xadrez, né? Dame F3, objetividade 0 aqui. Horrível essa partida, nossa senhora. Daí tem os comentários assim, não, Crico, você tá muito negativo. Você já falou que foi ruim a partir do começo. Você joga bem, mestre. Não pense assim. Você é um vencedor. Vamos tentar pegar o peão de B7. Tentar jogar um Dame H3 aqui. O bispo dele é muito bom aqui, né? Tomara que ele tome B2. Aí eu vou ter uns ataques. Vamos dar um check. Tentar abrir o rei dele aqui. Tá difícil, hein? Fazer umas partidas boas aqui. Tá difícil, hein? O cara não cai, né? Vamos voltar pra cá. É duro ganhar dos malucos, né? Então é F3. Nossa, agora eu pendurei esse agora. É, bom. Os caras tão vendo os golpes, né? Brincadeira. Bom, no final aqui eu ganho se ele trocar. Sei lá, se ele não trocar. É, vou acabar ganhando tempo aqui. Que horrível. Não seja tão negativo, Krikor. Você joga muito, mestre. Nossa senhora, que desastre. Não ganha no final. No tempo ainda, né? Tudo bem que aqui tá ganho já, mas... Vamos fazer 5 primeiro. E vamos no gambito letão. Que não é o gambito leitão. É tipo um gambito do rei de cores invertidas, né? Tá, vamos lá. Bispo C5. Virou uma abertura do bispo, né? D6. Cavalo C6. E vamos tentar um ataque primitivo aqui. Fazer um H6. Ele não vai rocar, não? Vamos rocar, meu jovem. Tá, tá. Agora vamos lá. F4. Um ataque do Homem das Cavernas. Vamos ver se vai dar certo aqui. Só falta levar um bloqueio aqui. Cavalo H2. Agora sim. G5. Agora sim, hein? Agora tô sentindo que vai chegar esse ataque. H5. Deu o peão, o cara nem viu, né? Tá. Já estamos quase em vias de finalizar o jogo, né? Como é que é isso aqui? Como é que é essa brincadeira aqui? Vamos jogar Dama e7 mesmo? Pois é, eu tô tentando entender como é que eu dou mate nele agora, né? Cavalo D4 aqui, acho que é bom, né? Tá. Ele vai trocar e jogar um bispo G4. Vai levar um F3 ali, uma interferência, né? Agora sim, tá se criando um ataque. Finalmente. F3 seria um lance engraçado aqui, né? Ele vai jogar cheque, será o bispo G4? É, o cheque não me incomoda, né? Agora F3. Interrompendo aqui a circulação da Dama dele, né? Tá. E agora vai ser um mate... Um mate clássico aqui, tradicional, né? Um velho e bom mate da Dama e da Torre dobrada na coluna, né? Esse nunca fica velho esse mate, né? Sempre segue funcionando. Não é um mate espetacular, mas é um clássico, né? Quem que nunca deu um mate desse, né? Dobrado na coluna. Então ataque razoável. Gostei. Nota 7. Ganhamos o nosso amigo da Argélia. Ainda tem esse, né? Torre H5 e aí F3. Achou ainda. É, eu vou ter que jogar B5, que é um lance sustentador pra não ser jogado, né? Porque agora eu quero abrir esse bispo. E agora eu tomo. Vai ter um mate na marra aqui. É mate... É quase pré-move esse mate, né? Esse é um mate bonito. Um mate... Cheque duplo mate, né? Ah, ele tem esse ainda. Sério? Só que eu me emocionei aqui... Por um instante... Não tem mate? Vou jogar um Torre G5. Ah! Ah, eu tinha Dama G5! Dama F4 eu tinha! Ah, não. Não é possível. Eu tinha Dama F4. Será que fica na Dama? Vou até voltar aqui. Será que eu tenho um Torre G2? Eu tô falando um pouco de graça agora. Ah, não. Peraí, peraí. Eu tenho um Torre G2, né? Reitoma. Cheque. Re-H2 ainda. Bispo F1. Não é tão claro. Vou jogar Torre G5. Não, eu gostei muito ali do... Ele vai tomar em C7, espero, né? Pegou ali, tudo bem? Deixa eu jogar Dama F4. Deixa eu ser feliz uma vez na vida, vai. 4 é sacanagem. Ah, ele ameaçou a minha torre. Ele ameaçou a minha torre aqui. Não vai deixar o Damat. Brincadeira, né? Brincadeira. O pessoal não tem senso de humor, né? Agora é mate. Não é o mate mais bonito da história. Pô, mas era muito legal esse Dama F4 aqui, né? Aqui. Qualquer coisa ganha aqui. Mas Dama F4 é um lance muito legal aqui, né? Pra dar o mate em E2. E aí todas as minhas peças trabalham aqui pra dar o mate. Claro que ele não é obrigado a tomar a Dama, né? Mas era o espírito provocar a captura dele. Tá. Seguimos mais um pouco? Muitas partidas longas, né? Tentar fazer mais algumas. Tá. Vamos jogar Nakarokan. Vamos jogar... Cavalho C3, claro. E agora F3. Nunca nem viu o meu lance, né? Isso é uma coisa que me incomoda profundamente. Quase que eu tenho esse, hein? Toma, toma. Cavalo G5. Cavalo E6. Não, tá longe ainda de ter esse. Vamos rocar. Tá. Agora tem umas ideias do Mikhail Tal aqui. Isso. Agora eu me sp6. Esse aqui é um clássico também. Esse é um clássico. Toma, toma. Cavalo G7. Cavalo F5. Então é uma partida muito famosa. Eu não falei Tal por falar, tá? Tal Mutvnik. Mexe do Campeonato Mundial. Tem um sacrifício numa linha teórica da Karokan. Toma os 3 peões. E agora... Ali... Agora tá divertido, né? Dama H5, cheque. Ah, é mate, né? Não, não é mate. Quase mate. Dama H5. Rei G7. Bispo H6. Rei G8. Ah. Ah, não tem mate. Torre F6. Cavalo F6. Dama E8 não dá. Dama G5. Rei F7. Eu pego a torre. Dama G7. É, eu vou jogar Dama H5 pela arte aqui, né? Ele não pode tomar. Claro, tá cravado. Ah, Rei G8 eu queria dar um mate com um cavalo F5 aqui. Mas não funciona, né? Quase funciona. Nossa, muito bom que não funciona. Rei G8. Cavalo F5. Toma. Tá. Jogou esse. Rei G8. É, eu vou pegar a torre ali e vai seguir um ataque, né? Eu queria deixar o Rei travado, assim. Mas não consigo, né? Dama E8 ele toma e não tem nada. Torre F6 ele toma de cavalo e defende ali o mate em E8. Ou até tomaria em D4 também, né? O que que eu não estou vendo aqui? Não tem nada, né? Tá, jogada mais G5, sem graça. Ele vai sair correndo. Já entreguei umas 10 peças, né? Mas eu vou pegar a torre com cheque. Rei E6. Eu acho que leva mate com torre 1. Não é mate. É muito perto de mate, né? E aí ele quer escapar, correr pra lá. Ah, tem Dama E7 também, né? Ah, Dama E7 é mate em 2. Que legal, mate em 2. Porque aqui eu achei que ele ia sobreviver ainda, né? Mas eu jogo Dama E7 e Bispé F4. É mate, né? Em 1. Porque ele não pode cobrir, né? O cavalo tá cravado. Bonito esse mate. Porque à primeira vista parece que ele vai ter um jeito de fugir, né? Uma cobertura. Legal essa. Esse é um sacrifício bem típico na Karokan. Bem típico. Cavalo E6 aí toma. E aí Dama H5. Foi legal aqui a sequência. Cheque, cheque. Tá tudo certo. Cheque. E aí cheque. E aí. Espé F4. Procure essa partida. Talbot e Vinic. Match do Mundial de 1960. Não sei qual partida aqui foi. Mas é uma posição que tem um sacrifício aqui. Numa linha. Não é essa linha do Gambito, tá? Mas ele sacrifica o Bispinho E6 mesmo. Vamos jogar mais uma pra dar, tipo, meia hora. Vamos pra sétima partida do vídeo aqui. É, tem que ser E4, né? Peão Dama é difícil pra atacar tão rápido assim. E D5 eu vou tomar. Não, não era pra tomar, né? Era pra sacrificar o Peão, né? Vamos fazer Cavalo F3. Vamos Cavalo C3 aqui. Bispo C4. C4. Eu vou jogar B4 aqui. Pra abrir umas linhas. Não dá certo o Bispo F7, né? F7. Toma. Cheque. Volta. E a Dama tá defendendo, né? Ok. Então vamos jogar Bispo B3. Eu vou preparar um Torre B1. Meio sem graça até. Mas eu vou criar um tema de sacrifício aqui. Ele vai tirar Dama, eu acho. A questão é pra onde, né? Tá. O Scandinava é uma defesa bem sólida. Não é tão fácil sair atacando contra o Scandinava. Tá. Eu vou ter que jogar o G4 bem desajeitado aqui. Ah, tem o Shek talvez, né? Pra tomar em B7. Ah, não. Agora dá uma quebrada na posição dele. Só que ele vai rocar, né? Esse que é o problema. Ah, agora ele até... Ele vai tirar o Bispo e vai rocar, né? Ah, Torre B5 eu ganhei uma peça pelo menos. Tá. Não é mate, mas uma peça é uma peça, né? Já dizia a vovó. Dama A6 eu tomo. E aqui eu ganhei a Dama. Bispo A3 pra não deixar rocar. Eu sigo tentando atacar aqui. Vai ter um potencial de ataque legal. Mesmo depois de ter perdido a Dama aí. E ter trocado algumas peças, né? Rocar grande seria possível. É uma loucura, né? Mas é possível também. Malandro, vou rocar pra deixar meu rei em segurança. Lembra da dica do Kasparov. Você quer atacar? Deixa seu rei em segurança primeiro. Bispo B6. E agora ele quer botar alguma peça aqui. Tá, vou jogar D4 primeiro. Ele tinha no super 4 direto. E agora eu vou começar a atacar. Torre 1, cavalo E5, né? Meusou o cavalo aqui. Bom, vou começar um lance meio lento aqui. Eu não preciso fazer lento. O cavalo E5 é muito bom, né? E agora eu tô começando a dar uma cercada no rei dele já. Vamos dar uma F3 aqui no ar também. Teremos mate em poucos lances aqui. Eu tô tomando em D7 aqui de Bispo. Nossa Senhora, como tá perto do mate agora. Pra fechar o vídeo, vai. Como é que vai ser o mate bonito aqui. Hum, se isso... Sacrificada, mas às vezes rola em torre 1 aqui. Bom, colocar também em jogo, dificilmente é uma ideia ruim, né? Nossa Senhora, tá muito tema de mate aqui, né? Vamos fazer um torre 1. Não tô vendo que eu vou invadir 100% ainda. Dama C6, talvez sem graça mesmo. É, eu tô tentando fazer alguma coisa com essa dama aqui, mas não tá dando certo. Hum, bom, torre 5. Dama C5 é um lance engraçado, né? Que é mate imparável. Só um lance meio sutil, mas bonito, né? Dama C5. Eu vou jogar Dama C5, né? Tem torre 6 também, mas sem graça, né? Torre 6 e mate em 2 aqui. Mas esse aqui é mate em 2 também, né? Não pode... Ah, pra eu ter feito a atuação que eu entreguei a dama, né? É, eu tô muito... Pouco afiado na atuação. Tô esquecendo de fazer a atuação, né? Esse era legal, né? Fingi que eu entreguei a dama. Ele tem esse... É bonito esse mate. Dama F8, né? Esse é um mate bem bonito. Porque é um mate na oitava, né? No meio das peças, né? O cara tá com um monte de peças defendendo o rei. Não tá defendendo de verdade, né? Mas estão próximas do rei. E o cavalo não pode tomar. Eu não consigo fazer a atuação depois do mate, né? Porque já tá dizendo que é mate. Vai ser engraçado eu jogar Dama F8 e falar Nossa, dei sorte, né? O site deu mate. Na verdade, ele pôde tomar de cavalo aqui. É, o Torre 6 era mais sem graça aqui, né? Mas esse aqui é um mate bonito. Porque é um mate lento, né? E mostra como ele tá travado aqui com as peças. Muito bem. Beleza. Então, finalizamos aqui com sete vitórias hoje. 1.597. Nenhum perigo muito real. Nas partidas de hoje, né? Umas partidas bem mais ou menos. Mas o tempo a favor sempre, né? Eu não lembro qual era o hate que eu tinha quando eu comecei a perder as primeiras. Na última temporada. Mas eu acho que daqui a pouco, com um pouquinho mais de loucura aí, começam a vir uns perigos mesmo. Se você gosta dessa série, não esquece de deixar aquele joinha e procure no canal por mais vídeos dessa série, que tem um monte de vídeo faz anos que eu gravo aqui a speed ruim. Valeu, pessoal. A gente se vê na próxima. A gente se vê na próxima.